Hoje em agosto de setembro, o bebê Ruanulores, não é uma clara convida e o Hospital Nacional Guido Valadares. O total do bebê morrer é de 1.013. A mãe, o bebê morrer, o sexo humano é 539, o sexo feto é 474. O parto normal é 703, o parto caesareano é 274. O vaco significa que a gente ajuda a sair com a vida, mas o vaco é 114. O bebê matou, o cabelo, o bebê morrer, o fsb, o bebê morrer, o bebê matou com a condição fresca. E depois o bebê matou, o bebê matou com o macerado. O bebê matou cada vez mais uma hora, então o bebê morrer, o bebê morrer, o bebê matou com a condição fresca. O bebê matou cada vez mais uma hora. 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 Além disso, quando o larga, a línia de carrega, a condição se mantém o diagnóstico. Também a línia de carrega, a nutrição não é a principal, mas a gente tem que a lua ou a dada, e a lua ou a lua ou a lua, a lua ou a serviço da lua, a risco de linha 1. Além disso, Maximiana mostra que o número pessoal de saúde e sala maternidade seja suficiente, Também é o Hospital Nacional Guido Valadares, que está onde é plano a atuar o recrutamento para a Pessoa de Saúde e a Tina Noem. Total Pessoa de Saúde e a Sala de Maternidade, é muito importante no resto de rede. O número é a Cef Unidade IDA, Educador IDA em serviço, mas o ensaio é para a Pessoa de Saúde e a Sala de Maternidade, do padrão do Hospital Nian. IPC é para a sala de lixo, no cama toda a falta para a paciente, é para a terra na rua, e é para a estatística Nian, no IDA selo que atende com a imunização para o BNB, foi em Moris. Dito Silva Zinha Lola, Zia Men.